E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Começou como farsa, hoje segue como comédia e circo, que não termine em tragédia. Presidente interino da Câmara, o obscuro Valdir Maranhão, é mais um farsante investigado na Lava Jato. Oito dos dez sucessores de Eduardo Cunha na presidência respondem a processos ou têm condenações. E Cunha é réu com a pilha de processos. Dos deputados que votaram na sessão do impeachment, 299 têm ocorrências na Justiça e ou Tribunais de Contas. Recordemos, os pedidos de impeachment, 37 ao todo, começaram logo depois da eleição. Até as pedaladas a cada mês mudavam os motivos, o que demonstra a intenção. Temer também assinou pedaladas. Anastasia, relator do impeachment no Senado, pedalou em bilhões quando era governador de Minas. Governadores e prefeitos pedalam. Tudo isso é fato. Mas a cada fato que não interessa ao jogo farcesco, aplica-se o já célebre, mas não vem ao caso. Usando ou não a expressão golpe, mundo afora se percebe o óbvio. Então, existe impeachment porque existem a Lava Jato e o mega debate sobre corrupção. Então, como réus e acusados de roubar julgam quem não foi acusada de corrupção por ato de responsabilidade pessoal? Qual a legitimidade disso? Ou não vem ao caso? Vários listados para o governo Temer, incluindo o próprio Temer, estão citados na Lava Jato ou similares. Não vem ao caso? Como o motivo legal para o impeachment pode ser um artifício contábil usado por tantos que estão julgando ou apoiando o impeachment? Ou não vem ao caso? Truques e gambiarras se acumulam. A forma como Cunha foi suspenso não está prevista na Constituição. O Supremo, hoje o poder real, valeu-se de uma gambiarra. Há cinco meses já existiam os motivos alegados para afastar Cunha, mas ele só foi derrubado depois de ter feito o serviço. Para a história, inesquecíveis as imagens e manchetes dos que estavam com Cunha. E, diante das faixas Somos Milhões de Cunhas, o silêncio cúmplice. Farsas antes, hoje, comédia e circo de Valdir Maranhão, o brevíssimo e companhia. Vamos ao futuro. Boa noite.